Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, Ingrid é aqui e hoje nós vamos aprender como você pode aprender inglês em casa sem precisar sair do conforto do celular por apenas 10, 15 minutos no dia. É muito comum a gente encontrar pessoas que falam que vão para cursinhos para poder aprender inglês, mas o seu time sé que você não precisa ir para um para poder aprender inglês. Bom, é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final para não perder nenhuma dica e no final ainda tem uma baita surpresa para você, então vamos lá. A primeira dica é, é bem melhor você criar um hábito de estudar todos os dias, mesmo que seja um pouquinho, do que você ficar na ilusão de que você vai aprender tudo de vez. Por exemplo, matemática, a gente não aprende tudo de vez, a gente aprende na prática, sempre fazendo exercícios, tudo e tal. Com o inglês é a mesma coisa, muito mais sendo uma língua estrangeira, a gente não pode ficar naquela ideia de que, ah, estudei uma hora por dia, vou lembrar para a semana inteira. Não é isso que acontece, a gente tem que estar estudando todos os dias, coisa pouca, 10, 15 minutos. Então é bem melhor você criar esse hábito de estar estudando todo dia um pouquinho, do que ficar na grande ilusão de estudar muito tempo em um dia e aprende tudo. Então essa é a primeira dica, é melhor criar um hábito de estudar todos os dias um pouquinho, sempre revisando, reforçando aquilo que você já aprendeu, do que pensar que vai aprender tudo de uma vez. A segunda dica é, focar nas palavras mais usadas do que dar uma louca de foco na gramática. Por quê? A gente pensa que aprender inglês é necessariamente aprender gramática, aprender tudo direitinho, falar direitinho, conjugar direitinho, calma. Não é necessariamente isso, a gente tem que sim saber gramática, mas o foco não é para estar nela, o foco é para estar nas palavras mais usadas. Porque, bora lá, para e pensa comigo. Se você sabe as palavras mais usadas e mais comum, você se desenrola. Mesmo que você cometa um errinho aqui ou ali na gramática, a pessoa vai te entender, você vai ser compreendido. Então é isso que importa no final, você ser compreendido e você compreender. Mas para você compreender, você vai precisar conhecer as palavras que a galera usa. Então, por isso que a segunda dica é dar um foco nas palavras mais usadas. A terceira dica é, reforçando a segunda dica. Por quê? Dar um foco no vocabulário. Porque é isso que a gente precisa para compreender e ser compreendido. É um foco mesmo, galera. Se liga. Dar um foco no vocabulário. O que é vocabulário, Ingrid? São palavras. Palavras. Adjetivos. Adverbios. Enfim. Palavras. Vocabulário. Dar um foco no vocabulário. Vamos lá. Suponha que numa conversa, você sabe a parte da gramática, de montar a estrutura tudo direitinho. Mas, beleza, você conseguiu falar, você conseguiu se expressar. Mas aí a pessoa deu uma resposta e você ficou... Não entendi nada. Por quê? Porque não é a sua gramática que vai te salvar na hora que você está conversando. O que vai te salvar é o vocabulário. É o conhecimento de palavras que você tem. Então, por isso que vocabulário é tão importante. Dar um foco no vocabulário. A quarta dica é tão bem reforçando a segunda dica, que é não ficar neurótico com gramática. Gramática, gente. Tem gente que acha difícil, tem gente que, né... Assim, convenhamos. Tem coisas na gramática que ficam por quê. Mas a gente não precisa ficar neurótico com isso. A gente não precisa ficar desesperado com isso. Gramática a gente vai aprendendo aos poucos. Com o passar do tempo que você vai estudando, vai se dedicando, vai assistindo coisas, vídeos em inglês. Você vai pegando essas coisas. Você não precisa necessariamente sentar e ficar aprendendo, decorando, decorando. Porque se você decorar, você aprendeu por um momento, mas depois você esqueceu. Então, é bem melhor você ficar vendo essas coisas todos os dias, de 10 a 15 minutinhos por dia. Vendo a gramática nas coisas que você está estudando diariamente. E assim você vai estar absorvendo facilmente, sabe? Então, não precisa ficar neurótico com gramática. Não fica neurótico com isso, senão você não vai avançar. Senão você vai ficar parado só naquilo. Ah, não. Eu tenho que saber, eu tenho que saber. Calma, de pouquinho em pouquinho você vai aprendendo. E a última dica é, use ferramentas que você gosta para aprender inglês diariamente. Como assim? Se você gosta de ler livros, artigos, HQ, diz a minha irmã que ninguém mais lê HQ. Mas, enfim. Se você é uma pessoa que gosta de ler, ou então que gosta de assistir documentários, filmes. Enfim, se você tem um hobby específico, que tal você usar isso a seu favor? Para aprender inglês. Eu falei isso num vídeo anteriormente. Mais sobre esse tópico. Eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo. Que assim você aprende mais como usar o inglês para estudar com prazer. Eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo. E é muito isso. Você tem que usar coisas que você gosta, ferramentas que você gosta. Para estar estudando e estar aprendendo, estar desenvolvendo o teu inglês. Gente, estudar inglês não precisa ser uma coisa chata. Que você tem que ficar horas e horas no livro. Ah, que horror, que horror. Não, você pode aprender de uma forma muito simples. De uma forma muito boa. De uma forma muito prática e divertida. Então, essa é a quinta dica. Use ferramentas que você gosta para aprender inglês. Mas, antes de finalizar esse vídeo. Se você é uma das pessoas que acha que tem que ir para cursinho. Mesmo depois de todas essas dicas. Se você acha que tem que ir para um cursinho para aprender inglês. Essa parte específica do vídeo é para você. Por quê? Lá na descrição do vídeo eu vou deixar um link. Que quando você for lá, você vai descobrir como aprender coisas em inglês em oito semanas. Nossa Ingrid, mas até parece que eu vou aprender inglês em oito semanas. Não, você não vai aprender tudo em oito semanas. Mas você vai aprender o que é necessário. Para em seguida você estar fazendo todas essas dicas aqui que eu te falei. Então, vai lá. Corre lá. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo o link. Vai lá e assiste como você pode estudar inglês em oito semanas. E a partir disso você vai e se desenvolve. Você cresce na língua inglesa. Então, segue tudo isso aqui direitinho. Não deixa de cumprir nada. Faz tudo isso. Porque quando você fizer todas essas cinco dicas. Você vai ver o resultado somado com aquilo que eu vou deixar lá na descrição do vídeo. O link específico para aprender inglês em oito semanas. E se você gostou das dicas, curte o vídeo. Afinal, eu tive um trabalhão para poder fazer essas dicas. Pensei, me dediquei. Como poderia te ajudar. Então, curte o vídeo porque é tudo para você. E caso você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve para ficar ligado em tudo de bom que vai vir. Não só assiste, mas se inscreve e curte o vídeo. Então, faz tudo direitinho. Nós vemos no próximo vídeo. E bye bye.